Bora galera, 24º dia. Opa, temos um molhinho aqui para não aprender, tá? Previsando o tempo, clarem sua ar amanhã. Tá acabando o sofrimento, vou carregando. Vou pegar aqui ó, fazer aqui ó. Vou fazer 25. O versor tá bom demais, depois a gente vai fazer do melhor lá. Fechar aqui, a gente não vai mexer agora nisso, na hora que trocar estação a gente coloca eles. E vamos regar né? Bora pro evento da dancinha. Vamos falar com ela, a glamourosa. Já falou? Eu sou a rainha das flores há 5 anos, não estou pronta para ficar meu trono. Não, meu filho, dança comigo aqui. Bora, eita, você quer dançar comigo na das flores? Certo, eu adoraria. Eita glória. Ó, tamo dançando, tamo dançando, tamo dançando, tamo dançando, tamo dançando. É nóis, cara, vai dominar esse festival aqui. Cadê o rapazinho aqui? E aí, galera? Sim, vamos, vamos começar. Vamos aos festival da flores. E... Ah, eu aqui, gente. Dançar. Eita, louco, eu danço muito. Eu me mexo muito, ó. Olha só, gente. Tô na frente, hein. Até na dança eu saio na frente, ó. Você é doido. Que cena mais linda. E... Acabou. Foi divertido. Hora de ir para casa.